Bom, eu vou começar a exposição discutindo o significado da expressão povos originários, né? Produções de autores diversos dão conta que os territórios da América do Norte, da América Central e da América do Sul, eles foram habitados pela primeira vez por povos indígenas, mesmo que não haja consenso sobre a data exata do início da ocupação. Nesse sentido, uma organização internacional chamada Survival International, criada nos anos 60, após o impacto das revelações do relatório Figueiredo, que eu vou comentar um pouco mais para frente, ela aponta que não se sabe ao certo quando os primeiros povos chegaram ao Brasil, a América Central e a América do Norte também, mas a explicação aceita de que há pelo menos 30 ou 40 mil anos, tribos caçadoras coletoras atravessaram uma faixa que ligava a Ásia ao Alasca, os descendentes chegaram aqui e se espalharam pelo país mais ou menos por volta do ano 10 mil antes de Cristo. Alguns outros estudiosos acreditam que as pinturas rupestres, né, que são encontradas em sítios arqueológicos no Brasil, como no Piauí, na região da Chapada Diamantina e também no Cerrado, apontem que, na verdade, os primeiros povos teriam chegado aqui antes, em, desculpem, no período depois, em algo aproximado de 50 mil anos. Em vista disso, novas teorias vêm surgindo e várias tribos chegaram à América do Sul antes, talvez por mar, enfim, ali pelo canal do Panamá. Pela corrente tradicional, a ocupação da América do Sul, segundo o autor do Anad Metzer, ela teria acontecido não mais que há 12 mil anos. E por uma segunda corrente, que é baseada em descobertas arqueológicas posteriores, defendida por um, pela escola francesa, como o André Poulos e a arqueóloga brasileira Niede Guidon, a chegada dos primeiros habitantes aconteceu há 30 mil anos. Justamente a partir dessa coleta de materiais rupestres ali na região do Piauí, também no Chile e também em locais como a Toca da Esperança na Bahia. Sobre a nomenclatura, eu acho interessante a gente ter esse tópico de discussão, porque antigamente a gente chamava, a gente denominava como povo, como índio, né? O governo Getúlio Vargas, ele inclusive promulgou o Dia do Índio, lá na década de 30, como 19 de abril, e nesse ano, a partir de uma lei federal, nós tivemos o primeiro dia dos povos indígenas. Então, eu trouxe aqui para vocês essa curiosidade de que no Canadá e na Austrália, a nomenclatura First Peoples, que seria primeiros povos, ela é comumente utilizada para fazer menção aos povos indígenas, e na Nova Zelândia, que tem como povo tradicional o povo maori, se utiliza a expressão primeiros habitantes. Então, é interessante notar que apesar dessa diferença circunstancial, né? Ambas apontam para o fato de que os povos indígenas já estavam no território quando os primeiros colonizadores chegaram, e que de fato essa falácia do descobrimento é nada mais é do que uma falácia, né? Não houve descobrimento de um território que já estava sendo habitado, mas sim uma invasão. E sobre essa questão da nomenclatura a nível nacional, o termo, a diferença entre o povo, entre o termo índio e o termo povos indígenas, eu fui atrás de uma socióloga que é indígena, e ela deu uma entrevista dizendo que índio é um termo genérico que não considera as especificidades que existem entre os povos indígenas, como as questões linguísticas, culturais, e mesmo a especificidade de tempo e de contato com a sociedade não indígena. Já o termo indígena é uma palavra que significa natural do lugar que vive, então você acaba exprimindo ali as diferenças existentes entre os povos, né? E índio era um termo cunhado pelos colonizadores, que não viam diferença entre quem era de uma tribo A ou de uma tribo, como eles diziam na época, era tribo A, tribo B. Hoje o conhece era de denominar povo chupuri, por exemplo, povo tapuia, enfim. Diante dessas correntes arqueológicas, ainda que divergentes, não é como a gente afastar o entendimento de que os povos indígenas são povos originários, uma vez que eles foram os primeiros habitantes do Brasil e dos demais territórios por séculos muito antes da chegada dos colonizadores. Sendo povos originários, é certo que eles estavam aqui se desenvolvendo cultural e economicamente há séculos, de forma que a gente observa até hoje os resquícios de seus hábitos na nossa gastronomia, na nossa medicina natural, no nosso idioma nativo, nas artes, enfim. E a perda significativa e escalonada de traços das culturas indígenas, ela reforça o processo de extermínio que foi imposto pelos colonizadores, né? Desde o começo foi implementada a catequização dos indígenas, mas também pelo próprio Estado brasileiro, que sempre assumiu uma postura assimilacionista, de modo a eliminar a cultura, a religião, as línguas e os outros sinais identificadores do grupo. Então, a gente tinha ali, principalmente na ditadura civil militar, uma postura de Estado no sentido de que os povos indígenas deveriam ser assimilados à sociedade brasileira, que eles não deveriam estar isolados e que eles deveriam integrar a sociedade como todas as outras pessoas. Ignorando o fato de que existem tribos indígenas que optam pelo desolamento, existem outras tribos que a maioria delas, né? Opta por manter na integração, modo de vida tradicional e ignorando o fato de que, como vimos, né? No ano passado, alguma dessas tribos, quando elas têm contato com doenças do resto da sociedade brasileira, que vivem em grandes metrópoles, enfim, elas acabam sendo vitimadas por doenças e acabam morrendo porque elas não têm os anticorpos que nós temos, para nos proteger, por exemplo, de sarampo, enfim. Para desenharmos esse processo de colonização, acho que é importante a gente pensar que a época das chegadas portuguesas no Brasil, o país contava com aproximadamente 3 milhões de habitantes de mil etnias diferentes. Depois de serem submetidos à escravidão em ciclos econômicos de borracha e de drogas no sertão, em troca de escambo, né? Era sempre um regime de servidão ali com dívida, nunca havia salário, a população originária foi reduzida em 75%, seja pelas más condições de trabalho, seja pelas doenças, né? Porque, como eu disse, eles não tinham os anticorpos que nós tínhamos e, portanto, eles chegavam a morrer de doenças como gripe. Isso é muito bem documentado, inclusive, na produção do Orlando de Las Boas. Ainda no século XX, segundo essa mesma instituição, a Survival International, o regime foi exterminado no Brasil a cada dois anos. Então, deixa bem claro qual foi o processo de extermínio, né? Que foi imposto desde sempre. Bom, a partir daí, né? A partir do momento em que os povos indígenas foram forçados a ter contato com o resto da sociedade brasileira, os conflitos passaram a girar em torno da terra. Para se dar um exemplo, em 1905, a estrada de ferro noroeste do Brasil, ali na região de Bauru, no interior de estado de São Paulo, tinha de passar por um território indígena, Kayagang. E, nesse contexto, existem jornais da época, vocês acham com muita facilidade as manchetes, chamando o trem dos trilhos de os trilhos da civilização, e existiam intelectuais da época defendendo que os indígenas poderiam, sim, ser dizimados, porque o que estava em jogo ali era o avanço tecnológico da malha ferroviária brasileira. É o mesmo movimento que a gente viu anos mais tarde, né? No auge da ditadura civil militar, quando a gente teve, por exemplo, a Transamazônica. Esse grande milagre econômico brasileiro, que nos é ensinado na escola, sem passar por esse lado, de que povos indígenas foram dizimados e massacrados, enfim, seguiu a mesma lógica. O estado brasileiro precisa implementar uma malha ferroviária, ou precisa construir uma estrada para escoar insumos para o litoral, onde vai ser descarregado para o porto, enfim, para realizar o transporte. E os povos não são consultados, eles são simplesmente desalojados, desocupados, de forma que muitos deles morrem no percurso, né? E perdem o seu meio tradicional de vida. Lembrando que muitas dessas pessoas continuam ali, estão ali há muitos anos, séculos, né? E mantém esse modo tradicional de viver do próprio habitat. Então, você tem um rio que você caça, o seu peixe, você tem as suas ocas que você mora com a sua família, enfim, e dia da noite para o dia você é simplesmente desapropriado. e tem de deixar a sua terra sem nenhum direito à indenização, porque simplesmente precisa passar um trilho de um trem. No século XX e no século XXI, esse tema se manteve atual, as terras indígenas não foram demarcadas em sua totalidade no prazo de cinco anos, que foi determinada no momento da promulgação da Constituição Federal, e as mortes no campo e em regiões de território indígena continuam ocorrendo. Acredito que vocês talvez tenham acompanhado esses dias a questão do marco temporal, que voltou ao debate, né? Estava com vista, enfim. E basicamente existe essa tese, que me parece absurda, de que você deveria discutir se a terra seria legítima de determinada tribo indígena, se ela estivesse ocupada até o momento da promulgação da Constituição, e se naquele momento havia um pedido de demarcação. Então, é propositadamente ignorar, né, que muitas tribos indígenas estão aqui desde muito antes de 1499, e de que existem centenas, dezenas de pedidos de demarcação territorial, que simplesmente não vão para frente por mera burunocracia do Estado. E no fim do dia, os povos indígenas terem que pagar por isso, sendo convidados a ser retirados. Suas terras simplesmente porque elas não foram demarcadas, porque eles não teriam pedido a demarcação até 1988, até o dia 5 de outubro, que é o dia da promulgação da Constituição. E como consequência lateral, nós temos dados hoje que apontam que jovens indígenas têm oito vezes mais chance, por exemplo, de cometerem suicídio quando comparados a jovens brancos e negros. É uma questão que perparam-se, segundo a epidemiologista Gere Gessenhorela, da Fiocruz Amazônia, por questões como saúde pública, e também, principalmente, conflitos territoriais, racismo estrutural, questões de ordem econômica, política e psicológica. Bom, com a troca da mão de obra indígena pela mão de obra africana, também em regime de escravidão ali no Brasil colonial, e a posterior abolição da escravatura, o Estado brasileiro continuou implementando políticas que permitiam o aniquilamento dos modos tradicionais de vida e da existência corporal dos povos originários e quilombola, geralmente de forma bem aberta e sempre permeada pelo racismo. Como eu mencionei para vocês, esses discursos, principalmente adotados ali no áudio da ditadura militar, sobre a obrigatoriedade de se incorporar o indígena à sociedade brasileira, o índio, como era chamado, a sociedade brasileira, ainda que a força, ainda que sem consulta prévia, era algo bem visto até, era algo celebrado, porque tudo deveria acontecer em prol do grande milagre econômico brasileiro. Tem aqui alguns dados que eu selecionei sobre essa questão das questões, sobre essa questão da demarcação territorial, a atualidade da questão da violência contra os povos indígenas do Brasil. Esse relatório de 2017, ele aponta os óbitos, resultados de agressões, isso aqui são todos conflitos ligados à terra. Então, por exemplo, no Amazonas, a gente teve 28 mortes relacionadas ao conflito de gás à terra. No Mato Grosso do Sul, a gente tem uma grande quantidade de reservas indígenas, como o Guarim e Caioá, por exemplo. No Roraima, notem que são estados, principalmente, onde o agro vem ganhando força, se desenvolvendo. Não falo do agro verde, do ramo preocupado com o desenvolvimento sustentável do país, eu me refiro ao agro predatório. Então, a gente tem aqui que, em 2017, foram 110 indígenas assassinados em questões ligadas à terra. E o relatório da CIMI também aponta que, em 13 anos, 891 indígenas foram assassinados no país, resultado de uma média de 68 mortes violentas por ano. E as manchetes que a gente costuma ver com muita facilidade, infelizmente, essa questão da mortalidade infantil, dos suicídios indígenas crescendo, da taxa de suicídio ser três vezes maior do que a média nacional. E eu posso compartilhar com vocês depois, mas existe uma matéria muito interessante feita sobre isso pela UOL, uma entrevista bem robusta, entrevistando alguns jovens, enfim, jovens, jovens adultos, crianças e pessoas mais velhas de algumas tribos indígenas no norte do país. E você vê como a questão é tratada com um certo ar até de naturalidade. Muitos jovens contam que um primo cometeu suicídio, um irmão, um tio, enfim, e todos eles relatam que são sempre questões ligadas à terra, à ausência de perspectiva de futuro, e essa questão de desigualdade. Porque uma questão muito latente também é quando eles saem para procurar emprego fora da tribo, do território indígena deles, e sofrem preconceito, não conseguem trabalho, ou conseguem trabalho em condições análogas à escravidão. Então, é algo extremamente precário, que, como vemos, se mantém desde a época do Brasil colônia, com seus devidos recortes. Passando ao tópico 2, sobre o racismo em relação aos povos indígenas e quilombolas, eu vou abordar as bases históricas e pseudo-científicas. No início do período colonial, ali por volta de 1498, começaram a surgir as primeiras teorias biológicas sobre raças, à medida em que os povos europeus foram tendo contato com os povos não-brancos, né? Você tinha a legemonia de viver num continente, em que todas as pessoas eram brancas, e começa a descobrir que, do outro lado do mundo, onde você caiu por engano, é diferente. Existem pessoas de tom de pele mais avermelhado, de cabelos lisos, de tom de pele escura. E nesse momento histórico, teria surgido o racismo em relação a negros no formato que conhecemos hoje, em razão de uma ideia denominada pré-adamismo, a ideia bíblica, de que pessoas menos civilizadas e mais primitivas têm uma origem não contemplada pela narrativa bíblica, estando próximas ao mundo animal. Eu não sei se alguém, vocês provavelmente já viram, porque é super comum, aquela imagem da redenção de Kahn, também posso encaminhar para vocês depois, no pós-aula, quando fui encaminhar o material, de que existe um homem, é uma cena, né? Em que existe uma mulher negra retinta, uma mulher negra mais clara, segurando um bebê branco, e um homem branco. E essa mulher negra retinta, ela levanta as mãos para o céu agradecendo. O processo ali de clareamento da família, no contexto brasileiro. E essa questão do pré-adamismo, enfim, da redenção de Kahn, é que Kahn seria um filho amaldiçoado de Noé, né? E ele teria sido castigado pelo pai, que jogou uma praga nele, para ele ter uma característica física diferente. E nesse contexto de século XIV, XV, XVI, onde o catolicismo era a religião oficial da maioria dos estados, se seguia essa ideia, naturalmente, para o contexto histórico. Então, qual será a característica física que o filho de Noé herdou dele? Isso não está escrito na Bíblia de forma explícita. Mas, pelo contexto da época, se construiu que ele teria a pele escura, uma pele retinta. Então, ele seria uma pessoa amaldiçoada e, portanto, desprovida de humanidade. Ele seria menos humano que os povos europeus. Então, não teria os mesmos direitos. Portanto, ele poderia ser tratado como um animal, ser vendido, enfim, subjugado. E corroborando com a ideia dessa mesma época de que certos indivíduos estariam mais próximos ao mundo animal do que humano, o John Locke escreveu um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, suscitando a ideia de que humanos e macacos teriam se relacionado entre si, o que explicaria a semelhança de parte de nós, seres humanos, com os chimpanzés. Então, no século XVII, a pergunta preponderante no meio científico, nessa seara, enfim, onde se discutia raça, racismo, era se os povos africanos poderiam ser classificados como sendo da mesma espécie que os europeus. Porque Locke suscitou que não, não éramos da mesma espécie. E, nesse sentido, tem um documentário da BBC muito interessante, muito completo, chamado Racismo e História, dividido em blocos. e um pesquisador aborda que, em Barbados, que era uma coluna inglesa, o Reino Unido lucrou massivamente e se ergueu com uma grande potência mundial, que é por conta da exploração de pessoas escravizadas e, consequentemente, de todos os insumos que o continente africano oferecia, como diamantes, enfim. A Rainha Elizabeth I, inclusive, era acionista majoritária da Royal British Company, que realizava o tráfico negreiro. E, em meados do século XVII, em Barbados, havia uma ideia comum na sociedade de que, sim, os africanos foram produzidos a partir de uma junção entre humanos e jipanzés, o que, automaticamente, lhes rebaixaria uma casta inferior de humanidade. Todo esse imaginário, claro, foi reproduzido na literatura, na arte da época, enfim, e passou a ser mais e mais difundido culturalmente entre todos os povos, alimentando mais a discriminação e validando a ideia de que alguns humanos seriam menos que outros e outros humanos seriam mais humanos do que outros. Por exemplo, a gente tem, na época, o contemporâneo da época, acho que um dos maiores, acho que o maior expoente da época, que era o Shakespeare, retratando o personagem Caliban como a primeira representação teatral de um africano rebelde, violento e ignorante. É uma representação que se vê até hoje, esse estereótipo de que pessoas negras são agressivas, enfim. E As Aventuras de Tintin, não sei se vocês acompanharam, é um desenho que passava ali nos anos 2000, mas ele é dos anos 60, né? E aí, aqui no slide, vocês conseguem ver, primeiro, o Caliban, que é esse daqui, bem animalesco, e As Aventuras de Tintin, no Congo, eu tenho esse livro e fui adaptado, porque existia uma grande discussão ali na Bélgica sobre sua fala racista, suas falas racistas, enfim, tem vários recortes. Eu peguei um para vocês, que é sempre esse retrato. Os congoleses, né, no auge da colonização belga no Congo, sendo retratados como selvagens. São pessoas com menos inteligência, com menos inteligência, descalças, enfim, mal vestidas, se comparado com o Tintin. E nessa cena aqui, o Tintin, ele pede para o Coco acompanhar o cachorro dele, acompanhar ele no Congo, enfim, ele e o Milu no Congo, e o próprio cachorro, o cachorro pensa, nossa, ele não parece ser muito esperto. Então, era algo bem difundido na época, tem alguns materiais, também posso compartilhar com vocês depois, se for do interesse, sobre como as artes, elas foram usadas, principalmente no século XX, como ferramenta de validação desse sistema colonial. Temos desenhos contemporâneos, como as aventuras de Bábaro, por exemplo, o Tintin também não faz tanto tempo, a história original dos anos 60, mas ela é retratada recentemente ali, acho que dá para assistir até hoje, no YouTube. Bom, em termos pseudo-científicos, a origem do racismo advém ali da classificação dita científica, derivada da observação de caracteres físicos, como a cor da pele e traços morfológicos. As características físicas foram consideradas irreversíveis na sua influência sobre o comportamento dos povos. Essa mudança de perspectiva foi considerada um salto ideológico importante na construção dessa ideologia racista, porque se passou de um tipo de explicação na qual existia aquela questão de Deus fez todas as pessoas iguais, e aí se criou essa divisão depois ali com a validação da biologia, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o determinismo racial. E tem um artigo muito interessante também, que eu separei para enviar para vocês, do Camangeli Monanga, que fala que um francês historiador chamado Carl Von Linné, no século XVIII, ele oferecia o melhor exemplo de classificação racial humana na época, acompanhado de uma escala de valores que sugere a hierarquização. Então, ele dividia o homo sapiens em quatro raças. O americano, que é classificado como... Notem que a classificação está relacionada a se relacionar ao corpo, à cor e à inteligência. O americano, ele é moreno, colérico, amante da liberdade, governado pelo hábito, tem o corpo pintado. O asiático é amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, e usa roupas largas. Já o africano, ele é negro, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, como se ele não tivesse nenhuma capacidade de se levantar contra isso. E um tal corpo com óleo e gordura, com pinturas tribais. Já o europeu, ele é branco, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis, usa roupas apertadas, e toda a inteligência do mundo, então, seria remetida a ele. Nessa linha, eu trouxe aqui para vocês os desenhos que eram feitos à época sobre qual era a classificação dos povos. Aqui no centro, você tem os povos europeus, e aí eles vão fazendo a classificação com os traços, enfim, a cor da pele e os traços étnicos, o nariz, a boca mais larga, enfim. Passando para o terceiro ponto, que se liga extremamente com isso, com essa questão, a partir desse cenário, de mais de três séculos de legitimação do uso de mão de obra negra indígena em condição de escravidão ou análoga a ela, que infelizmente não encontramos até hoje, foi naturalizado na sociedade que a condição desses indivíduos em grau de menor humanidade, esses indivíduos tinham um grau menor de humanidade, e isso não era um problema social, mas sim um elemento necessário à manutenção da economia e da ordem social, nos termos em que ela se encontrava. É aquele discurso que a gente via na escola, enfim, na faculdade, quando a gente estudava a questão da... ali os anos... um pouco antes, assim, da questão da abolição da escravatura, né? Quando se começou a discutir sobre isso. O argumento principal sempre é qual? Não, se retirarmos a mão de obra negra, a economia vai quebrar. tipo, os senhores de escravos têm que ser indenizados, porque isso representa uma grande quebra no nosso bolso, e a economia não vai para frente, e o país não vai se desenvolver, enfim. Nesse sentido, no século XIX, foi introduzido pelo naturalista George Scovier o termo raça, que compreende que os vários tipos humanos apresentam heranças físicas permanentes, ou seja, cada povo apresenta características hereditárias que serão passadas adiante. Essa introdução levou ao debate sobre as origens da humanidade, surgindo daí duas vertentes sobre as origens do homem. De um lado, a gente tinha a visão monogenista, de cor religioso, que acreditava que a humanidade era uma só, ou seja, que todos os seres teriam se originado de uma fonte comum, e a outra visão era poligenista, que considerava que a humanidade teria surgido de vários centros de criação. E essa explicação contribuiu para o fortalecimento de uma interpretação biológica, pois separava os povos atribuindo a cada um a procedência distinta. Porque a lógica era, se existem vários centros de criação, então, logicamente, algumas sociedades não possuíam ligação entre si. Portanto, seria razoável a gente diferenciar as culturas. Esse viés da segunda corrente poligenista foi encorajado pelo nascimento da frenologia, que a pseudociência envolvendo a medição das saliências do crânio para prever as características mentais, e da antropometria, que seria a medição das outras cavidades do corpo. Enfim, interpretar a capacidade humana levando em conta o tamanho e a proporção do crânio de diferentes povos. E esse modelo ele ganhou novos impulsos, quando a gente vem na faculdade de direito, a questão do César Lombroso, que ele fez, ele fazia a medição dos crânios, o uso da frenologia, e relacionava diretamente com a capacidade de cometimento de crimes. Então, pessoas com a estatura um pouco maior do que a dos povos europeus, de pele mais escura, com o nariz mais largo, com o crânio mais largo, com a cabeça com determinado desenho, elas eram mais inclinadas à prática criminosa. E, portanto, elas deveriam ser retiradas da sociedade. Essa foi uma corrente que perdeu por bastante tempo e que deixou o legado de racismo nas instituições que a gente tem até hoje, de você ter políticas de abordagem direcionadas especificamente a um povo e não a outro. Em 1859, o Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, criando um paradigma na época e satisfazendo essas ideias monogenistas sobre a origem humana da humanidade. Mas eles continuaram a hierarquizar raças e povos em função dos diferentes níveis mentais e morais. Ou seja, Charles Darwin apresentou o livro dizendo que temos todos a mesma origem, que evoluímos naturalmente conforme as condições de tempo e espaço, apresentou uma série de exemplos, mas até essa primeira corrente que pregava essa questão. Eles também continuaram a pregar de que não, mas tudo bem, vemos o mesmo lugar, mas nossos níveis mentais e morais são diferentes. Então, os povos não são todos iguais. Os europeus, os africanos, eles não têm o mesmo grau de humanidade. Do outro lado, os cientistas poligenistas admitiam a existência de ancestrais comuns na pré-história e afirmavam que as espécies humanas tinham se separado há tempo suficiente para formar heranças diversas. A essa altura, o conceito de raça já passou a sumir a nova conotação, deixando de se referir apenas a concepções biológicas e adentrando nas questões de cunho político e cultural. Daí surge a escola determinista geográfica, que acreditava que o meio condicionava o desenvolvimento cultural e a escola de viés racial, que considerava o processo de miscigenação como um sinônimo de degeneração racial e social, enaltecendo os tipos raciais puros, algo que vamos ver lá na frente, na Alemanha nazista, com a questão da raça ariana. E essa escola determinista de cunho racial gerou um ideal político de submissão das raças inferiores ou mesmo sua eliminação. E essa visão ela atingiu o ponto alto em 1883, quando o cientista britânico Francis Galton sistematizou o sistema de, o conceito de eugenia, que tinha como meta a intervenção na reprodução das populações para o melhoramento das raças. Então, a eugenia virou uma, seria uma ciência, né, como ele mesmo cunhou, que buscava a compreensão das leis da hereditariedade humana e, enquanto movimento social, se preocupava em promover casamentos entre determinados grupos, desencorajando uniões consideradas indesejáveis. E aqui eu peço, eu peço sempre que vocês tentem linkar com outras situações históricas que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, a questão do apartheid, da segregação social nos Estados Unidos, né, porque existia um movimento muito forte de, da sociedade civil mesmo, de nós não apoiamos casamentos entre pessoas brancas e negras. Quando você vê ali aquelas primeiras, aquelas primeiras movimentações da Ku Klux Klan, por exemplo, são esses os cartazes, né, tem crianças usando esses cartazes, né, diga não à miscigenação, seremos puros, somos um país puro. Enfim, a eugenia, então, ela seria uma ciência que buscava compreender essas leis da hereditariedade humana e os darwinistas sociais, eles viam o progresso eugênico como algo restrito, alcançado apenas pelas sociedades puras. Logo, o bom desenvolvimento de uma nação seria resultado de uma formação de uma sociedade racial pura. Nesse sentido, pensadores como Arthur de Gobineau acreditavam que a evolução europeia, a evolução dutipariana, ela levaria à sociedade e à civilização. O conde de Gobineau dizia que a mistura das raças geraria algo danoso, uma vez que era legado às raças inferiores, né, negros, indígenas, amarelos, enfim, a impossibilidade do progresso, já que as populações miscigenadas eram vistas como desequilibradas e decaídas. As teorias deterministas raciais tiveram bastante respaldo na América do Norte, tanto que a gente, como eu mencionei, teve esse forte impacto aí na formação dos Estados Unidos do século XX e sua identidade racial que a gente vê até hoje, onde a separação entre negros e brancos era bem sistematizada. Enquanto isso, no Brasil, devido ao alto grau de miscigenação, não tinha uma linha muito clara de divisão entre negros e brancos, mas as desigualdades sociais não estavam escondidas. Por conta disso, falar em divisões estritamente birraciais em raças superiores e inferiores não era algo muito viável, pois havia um elemento intermediário que compunha a sociedade brasileira, que era o mestiço. Então, nós estávamos longe de ser essa sociedade ariana, e isso se transformou num problema de Estado, como vamos ver um pouco mais à frente também. E a questão racial se tornou tão forte no fim do século XIX que se acreditava que com a entrada maciça de imigrantes europeus no Brasil, a população brasileira ao longo dos anos iria se embranquecer, tanto que foi promulgada uma lei para favorecer esse público, o decreto 528 de 1890. Não sei se vocês conseguem enxergar, está um pouquinho pequeno, mas eu vou ler aqui. Isso aqui foi o auge da eugenia no Brasil. Então, no artigo 1º, é inteiramente livre a entrada nos portos da República, está tratando da introdução de imigrantes, de indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal no seu país, excetuado os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. E mais, o artigo 2º disciplina que os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brasil obstarão pelos meios necessários a seu alcance à vinda de imigrantes desses continentes, comunicando imediatamente ao governo federal pelo telégrafo quando não os puderem evitar. Ou seja, se você não consegue impedir a entrada de povos indígenas e africanos aqui, você deveria acionar as autoridades públicas, que dariam um jeito. e a polícia dos portos da república impedirá o desembarque desses indivíduos, bem como de mendigos e indigentes. Então aqui, o paraíso deixa muito claro qual é o seu projeto de nação, constituir um país racialmente puro, branco, ariano. E nesse sentido, como era de fato uma política de Estado clarear a população, em 1911 foi realizado o primeiro Congresso Universal das Raças, que reuniu antropólogos, sociólogos, ativistas sociais de diferentes lugares do mundo, sendo que o Brasil foi representado pelo médico e antropólogo João Batista Lacerda e por seu assistente Roquete Pinto. A partir dos trabalhos, esse congresso basicamente visava discutir as questões sociais e os melhores meios de purificação das raças em todos os níveis mundiais, em todos os continentes. E aí, no ano seguinte foi elaborado um relatório e constou nesse relatório que era de consenso geral no congresso que não existiam raças superiores ou inferiores, e sim raças adiantadas e atrasadas, sendo que, abre aspas, o contato do ocidente tende a levantá-las a um nível superior, a mostrar-lhes o caminho da civilização e o modo pelo qual elas chegarão a realizar o ideal do progresso humano nas suas múltiplas variadas manifestações. Ou seja, no bom português, os brasileiros, eles precisavam ser domesticados e aprenderem a serem educados e de nível mais elevado com os povos europeus, porque no Brasil isso não seria possível, por ser um país mestiço, por ser um país de indígenas, enfim. Então a gente vê aqui como foi a construção até aqui, até a primeira metade do século XX, sobre o racismo como base colonial, foi isso que legitimou a exploração da mão de obra negra e indígena por certo período, mas majoritariamente negra, por um longo período de tempo e como isso se reflete até hoje na desigualdade social do nosso país, de todos os países que foram colônia, com pouquíssimas e raras exceções como os Estados Unidos que, enfim, se desenvolveu economicamente, mas temos um racismo muito forte, muito latente. Então como esse foi ali o grande o grande ingrediente, né, a questão mais importante que fomentou, que criou essas bases coloniais que legitimou políticas de genocídio, políticas de extermínio dos povos originários que legitima até hoje assassinatos em comunidades carentes, de povos indígenas, enfim, e geralmente atrelados se não a questões sociais diretamente, mas a conflitos de terra, simplesmente porque essas pessoas não tiveram as suas terras demarcadas como eram antes de direita, né. E aí vamos ao tópico 4, que é essa questão das bases coloniais do genocídio, como houve essa influência no genocídio do século XX, sobre as proposições iniciais do Rafael Lenk. Rafael Lenk foi um advogado polonês de origem judaica, de origem judaica, em 1944, né, tomando como base a questão do povo judeu na Alemanha nazista, ele desenvolve o termo genocídio e ele o associa diretamente ao colonialismo, com a seguinte definição, abre aspas, o genocídio tem duas fases, uma de destruição do padrão nacional do grupo oprimido, outra de imposição do padrão nacional do opressor. Essa imposição, por sua vez, pode ser feita sobre a população oprimida, que é autorizada a permanecer ou somente sobre o território após a remoção da população e a colonização das áreas, da área por nacionais do opressor. Logo, essa noção de genocídio de Rafael Lenk é o resultado de uma reflexão sobre os impulsos colonialistas e imperialistas que foram aplicados ali na Alemanha nazista. E aí eu gostaria de fazer um corte sobre o primeiro genocídio do século XX, reconhecido como genocídio, não foi o Holocausto, mas sim o genocídio dos povos namas e ereiros, que eram povos originários da Namíbia, a época colônia da Alemanha. Entre 1904 e 1908, eles começaram a tomar as propriedades dos povos namas e ereiros, ora povos originários, e subjugar a população local, colocá-los em campos de concentração, que foram, esses campos de concentração foram os protótipos dos campos mais tarde utilizados na Alemanha nazista, ou seja, como uma prática colonial está sempre atrelada à outra, ela sempre inspira a outra, ela sempre é melhorada pela próxima. E eles praticaram esse genocídio logo após a conferência de Berlim, onde foi ajustado que a Alemanha teve reconhecimento oficial do direito de colonizar a Namíbia, que até então era chamada de África Sudoeste Alemã. Os ereiros, que eram membros do povo Banto, estavam na região desde o século XV e em janeiro de 1904 iniciaram a revolta contra os colonos alemães, que estavam ali há mais de 10 anos. Com o acirramento dos conflitos, a Alemanha forçou 80 mil ereiros a fugirem pelo deserto de Kalahari e apenas 15 mil sobreviveram pelo calor, pela escassez de alimentos, enfim. Em agosto daquele ano de 1904, o general Lothar Von Trota, comandado pelo Kaiser Guilherme II, ordenou que todos os ereiros com ou sem armas, com ou sem gado, fossem mortos a tiros, sendo os que sobreviveram encaminhados para esses campos de concentração, onde foram deixados para definhar e morrer, como foi aplicado não só ao povo judeu na Alemanha nazista, mas também aos ciganos, aos negros, aos homossexuais, enfim. se fôssemos pensar na Marinha do Tempo, dessa questão colonial no século XX, então a gente tem esse desenvolvimento pré-século XX de quem seriam os povos inferiores, dos povos que poderiam ser deixados à própria sorte para morrer, enfim, e daqueles que poderiam ser subjugados, tratados como animais e ter a sua mão de obra explorada, ter seus filhos sequestrados e vendidos, enfim, e aí você vai descaracterizando a humanidade desses elementos que você, Estado, colonizador, escolhe, até você chegar ao auge de praticar uma série de genocídios. Então temos só no século XX os namazuzereiros, o genocídio armênio, ocorrido entre 1915 e 1917, que, aliás, ainda não foi reconhecido pela Turquia, que até então era o que ocupa hoje o território do Império Otomano, que praticou esse genocídio, o holocausto do povo judeu, ciganos e negros, enfim, entre 1933 e 1945. Temos também o genocídio ruandês, onde tutsis foram mortos por Hutus em 1994, e aí eu faço um recorte com a questão da frenologia, não sei quantos vocês conhecem do genocídio de Ruanda, o mesmo, enfim, já viram o Hotel Ruanda, enfim, mas o que aconteceu foi que os belgas colonizaram, colonizaram Ruanda, e eles fizeram, eles mesmos incitaram o ódio tribal e aí acabou gerando uma divisão entre os próprios povos que ele vivia, então alguns seriam Hutus e outros seriam tutsis, e as diferenças são características físicas, exclusivamente, tem ali, os tutsis são um pouco mais altos, nariz mais fino, desculpa, os Hutus seriam assim, e os tutsis eles têm essas características mais próximas dos povos europeus, claro que não em termos de cor, mas em termos de traços finos, então quando os belgas saíram, eles deixaram no comando os Hutus que praticaram genocídio contra os tutsis, e o curioso desse genocídio foi que eram vizinhos matando vizinhos, professores matando alunos, enfim, e que foi bem explorado pela indústria cinematográfica anos depois, mas que a época foi, de certa forma, ignorada pela comunidade internacional, que demorou a agir, enfim, temos também o genocídio de Zebrenica, que em uma semana vitimou mais de oito mil muçulmanos, isso em 1993, e também tem uma vasta documentação cinematográfica sobre isso, onde é possível inferir que existem, que eles utilizavam também os campos de concentração para aprisionar os muçulmanos que seriam deixados ali para morrer, né, e, enfim, tinha toda uma questão também de, mais uma prática colonial, de estupro de mulheres da etnia tida como inferior para purificação dos descendentes, né, algo que, inclusive, já acontecia aqui no Brasil Colônia, em todas as outras colônias, que era a questão do colonizador chegar, estuprar a mulher indígena que aqui estava, e aí, enfim, você começa um processo de clareamento e de perda da identidade daquele indivíduo que nasce, né, e em muitas tribos indígenas existe essa questão da, e em muitas outras comunidades também, da questão do estigma da mulher que foi abusada e que deu, que nasceu, deu luz ali, né, ao indivíduo que ele é estranho à tribo, então, de fato, você quebra o seio familiar e aí você vai dizimando comunidades, né, você vai, é, clareando a população e aí esses indivíduos vão se perdendo, prática, né, prática utilizada ali do estupro como arma de humilhação e de prática colonial que foi ali, que vem sendo utilizada até hoje, né, inclusive, estava vendo, inclusive, que até guardadas as devidas proporções é o que está acontecendo inclusive hoje na Ucrânia, né, já existem relatos de soldados russos que invadem uma vila e estupram todas as mulheres, meninas, enfim, para que haja ali uma limpeza étnica, um clareamento das próprias e das próximas etnias, dos próximos descendentes, né, então aquela criança não será mais puramente ucraniana, ela será metade russa. Agora, abordando o último próprio, que também se relaciona fortemente a isso, é a questão do genocídio cultural, né, ou do etnocídio que foi cunhado também pelo Rafael Lenkin e com alguns recortes pelo Roberto Jolim. A origem do termo, né, genocídio, ela foi cunhada a partir da combinação da palavra genus, uma palavra de origem grega que significa raça ou tribo, e cídio que vem do latim cídio, que significa matar. E Lenkin ressalta, né, que além da palavra genocídio é também o termo etnocídio, que é a eliminação cultural desde aquele povo. Então, apesar dele ter cunhado essa, esse nome, esse termo, ali no século XX, isso já acontecia antes. vamos colocar um pouco, vamos pegar como perspectiva a questão dos momentos muito próximos ali ao início do Holocausto. A gente tem aquelas imagens das bibliotecas sendo queimadas, né, o governo autoritário invade espaços onde existem livros, obras milenares de autores judeus, de autores ciganos, e queimam em praça pública. Então, você destrói a transmissão cultural daquele povo, né. Como que agora eu vou ficar sabendo qual era a transmissão cultural do meu antepassado, qual que era, qual eram as nossas práticas culturais, mesmo a lógica dos povos indígenas, né. você retirar uma criança indígena ou uma criança negra, enfim, escravizada, do seio da sua família e revendê-la ou colocá-la numa adoção à brasileira, também elimina culturalmente, né, elimina os traços culturais desse indivíduo. Porque ele vai perder o referencial de quem ele é, de onde ele vem, quais são as suas, as suas origens, quais são os seus hábitos culturais, quem são os seus antepassados, porque é importante preservar a memória. Então, você tem esse apagamento, o apagamento cultural do indivíduo, né, o apagamento cultural do povo e aí essa prática de morte, de morte da cultura mesmo. Uma ferramenta que a prática colonial entendeu como muito eficaz. Já o etnólogo francês Robert Jolin, ele tem uma perspectiva um pouco diferente sobre o conceito de genocídio. Ele define o, desculpa, sobre o etnocídio, ele define o etnocídio como um ato de destruição da civilização ou a descivilização de um povo, né, ele vincula o conceito de progresso e desenvolvimento que culmina na destruição da diversidade cultural do resto do mundo. Essas concepções de progresso e desenvolvimento, elas se associam ao colonialismo e ao imperialismo, já que durante a colonização das Américas, ocorreu o domínio através do controle e da destruição de pessoas com traços culturais específicos. Um dos exemplos que o Jolin utiliza no livro é o caso do grupo indígena Bari na região entre Venezuela e Colômbia. A violência contra esse grupo partia de várias vertentes, desde ações da igreja até as ações de exército de ambos os países e instalação de empresas estrangeiras de petróleo que passavam a atuar na região onde o grupo habitava, que tinha o apoio do governo local. Então, só nesse excerto, nesse recorte do livro dele, a gente consegue verificar como é a mesma prática que tem sido utilizada no resto das Américas, aqui no Brasil, enfim, porque primeiro você tem os jesuítas chegando aqui colonizando os indígenas, transformando-os em católicos, tentando salvar a sua alma como se as suas religiões pagãs não tivessem valor e merecessem ser jogadas ao esquecimento, né? E aí você tem depois nessa questão da ditadura civil militar que contou com muito apoio do empresariado brasileiro, essa instalação de empresas estrangeiras ou de empresas nacionais como a Transamazônica em regiões habitadas por povos indígenas com total apoio do governo, né? Hoje, com o avanço da nossa legislação de direito internacional, nós temos ali por exemplo o tratado com a Meia Nave da AIT que determina que os povos indígenas sejam consultados antes da instalação de alguma obra, enfim, de algo que impacte o seu habitat, né? É seu direito como povo originário opinar sobre como a implementação de uma mineradora vai destruir os peixes que você e sua família consomem ou como a instalação de um porto vai, enfim, derramar óleo no rio, na fósse de um rio e também vai impactar na sua alimentação e de como toda a sua cadeia de alimentação e de prática cultural vai ser destruída. Então, é interessante como todas as práticas coloniais elas se atrelam, elas se inovam e elas se mantêm, né? E o Brasil não discute, ele se recusa a discutir boa parte disso. Acho que está vindo mais à tona nesse momento, né? Dentro de alguns círculos de conhecimento, enfim, mas até então não era essa história que era contada para a gente na escola. E os trabalhos preparatórios sobre essa convenção do genocídio, né? Que foi tão trabalhada pelo Lenk, elas esclarecem três aspectos do genocídio cultural ou do etnocídio. Primeiro, que é a assimilação forçada, quando você converte a cultura dominante, você converte, né, os povos originários à cultura dominante e realiza essa transferência forçada de crianças do grupo local para o grupo dominante. Transferência que, como eu disse, né, a prática sempre se renova. Na Austrália, a gente tem também a Lost Generation, crianças aborígenes retiradas do seio da sua família no século XX e alocadas no seio de famílias brancas para serem adotadas. Na realidade, elas eram colocadas em trabalhos domésticos sem nenhum pagamento, a não ser o alimento, quando isso. Dois, a proibição do uso do idioma local em instituições públicas e em publicações como livros, revistas, enfim, quando você proíbe que determinado povo utilize o próprio idioma e, com o tempo, naturalmente, ele vai desaparecendo e o seu idioma, né, de colonizador vai sendo assimilado, vai sendo utilizado majoritariamente. E, por fim, a distribuição do patrimônio cultural de determinada comunidade, como os objetos históricos, museus, escolas, locais religiosos, enfim. No esboço da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, que foi aprovada apenas em 2007, depois de mais de 20 anos de negociação, o artigo 7º afirma que os povos indígenas têm direito coletivo e individual de não serem submetidos ao etnocídio. Então, trazendo ainda para hoje, para as discussões de hoje, essas práticas coloniais do século XX, majoritariamente, elas estão sendo discutidas e objeto de pedido de desculpas pelas nações colonizadoras agora no século XXI. Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, essa questão dos namas e dos ereiros, o governo alemão formalizou, pediu desculpas lá em 2004, mas formalizou agora com uma oferta de indenização aos descendentes e boa parte não aceitou, porque eles querem a devolução de todos os objetos históricos que foram roubados deles e alocados em seus museus na Alemanha. Quando você vai visitar os museus na Europa, a maioria das coisas que você vê não são da cultura europeia, são de outros países. Existem, inclusive, mantos que eram utilizados por tribos indígenas na Comunidade Dominada da época, que já não existem mais, foram extintos, enfim, em museus na Holanda, da época em que foi realizada a colonização holandesa no Brasil. Então, nunca é só chegar aqui e, enfim, já realizar todos esses atos de atrocidade. Ainda existe essa prática de pilhagem, de roubo do que está aqui com os povos originários para você levar como algo exótico ao seu país e, enfim, lá ser alocado quando você cria um museu. E aí, hoje, existe um movimento muito inicial e primário, primaturo de algumas potências europeias querendo devolver os objetos que foram roubados na época. Temos ali um movimento da França querendo devolver os objetos que foram roubados do Benin, da costa do Marfim, enfim, e também essa questão do governo alemão que, dessa época, eles têm muitas coisas que foram pilhadas nas comunidades dos nomes e dos ereiros. Enfim, agora eu vou abrir para perguntas. Não sei se vocês gostariam também de fazer alguma colocação, por favor, que tenha vontade. Licença, bom dia. Bom dia. Sou aqui de Santarém, Pará. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela sua explanação, pelo curso excelente didática. Professora, só uma... Estou precisando sair, só uma... uma adição à sua proposta. Em relação a toda essa questão de racismo ambiental, etc., nós acabamos repetindo alguns estereótipos. Entre eles, falar, denominar o espaço onde se reúne povos indígenas enquanto... Deixa eu abrir a câmera aqui. Enquanto tribo. Nesse caso, hoje em dia, até mesmo pela proposta de Daniel Munduruku, é preferível utilizar a palavra aldeia ou nações indígenas, para que isso não se repita esse contexto de desumanização desses povos, no sentido de buscar que eles próprios se autodenominem. então, eu já fui chamada atenção uma vez por um indígena em relação a isso, e estou trazendo aqui essa proposta para que a gente não repita esse tipo de denominação, tratar da forma como se se autorreconhece, enquanto AB e enquanto nação indígena. Parabéns pela sua colocação, excelente curso, vamos adiante, e bom dia para todos. Bom dia, Juan. obrigada. Só um comentário adicional, muito obrigada pela sua colocação, eu acho que eu, acho não, tenho certeza que eu acabei repetindo essa palavra tribo muitas e muitas vezes, porque eu desenhei essa apresentação para ser muito histórica, e eu acabei ficando presa nesse conceito, mas de fato, o correto não é, eu uso essa terminologia, porque é reducionista, e agradeço o seu comentário. Mais alguém? Não? Eu vi aqui o comentário da Cíntia, é a mesma coisa, Cíntia, acho que eu deveria ter reforçado mais esse ponto, no começo eu fiz essa explicação de que são povos originários, que o indígena é algo que essa conotação ela traz mais respeito à pluralidade das comunidades, e que o certo não seria índia de fato, eu deveria ter reforçado mais para não ficar com essa conotação colonialista, de fato, mas agradeço o seu comentário. Vi também aqui a Eutu Lodomor, também foi, vitimou muita gente de fato, pela política da fome, pessoas deixadas para morrer, enfim, pelo regime soviético, Ailton, se você puder compartilhar esse mestrado sobre o genocídio de Ruanda, por favor, é interessante a gente trocar aqui com o pessoal. A obra do Flávio, realmente, é muito interessante, eu tenho até, aqui, se vocês quiserem, posso ver se ele disponibiliza o PDF, mas essa obra aqui, genocídio indígena no Brasil, é que ela envolve, ela fez todo esse recorte temporal, mas o foco é o desenvolvimentismo entre 64 e 85, vai focar bastante nessa questão dos grandes feitos econômicos do país, sem que fossem levados em consideração os povos originários aqui. Então, como o genocídio, o extermínio, continua em curso. vocês falaram super no chat, não falaram aqui, deixa eu ver aqui, estou mandando. Lili, eu acho que a aula fica assim, gravada, fica gravada assim, posso te enviar depois. E o João Uipo fez um comentário muito pertinente, exatamente, o Nina Rodrigues foi o precursor dessa tese do racismo científico aqui no país. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou disponibilizar o material para vocês em seguida, e amanhã tem uma aula com o professor Flávio, eu acho que vai ser super bacana todos vocês voltarem para participar, e aí a gente vai disponibilizar algumas perguntas testes para vocês. Tá bom, gente? A gente agradeça a participação de todos, bom dia. Oi, bom dia, eu que agradeço, foi muito produtiva a aula de hoje, eu acho que vai ser mais um, como se fosse um bate-papo, é bem tradutivo, muito gostoso, é assim, minha avó, ela era índia, apesar de eu ter traços europeus, minha avó era índia, e eu me sinto mais índia do que europeu, eu gosto muito, muito, muito da cultura indígena, tem muita coisa da cultura indígena que eu pego para mim, e eu achei bastante interessante a parte que você falou das etnias, de se sentirem algumas superiores a outras. Um tempo atrás eu entrei no YouTube e vi um vídeo americano sobre ancestralidade, onde eles pegavam pessoas de várias etnias na rua de forma aleatória, pessoas de etnia negra, asiática, europeia e tal, e perguntavam para as pessoas, qual é a sua etnia? O negro falava, eu sou africano, o asiático falava, eu sou asiático, vamos fazer um teste? Vamos. Quando eles foram fazer o teste de ancestralidade, todos tinham todas as etnias, aí tinha um japonês que ele falou, não, é impossível, porque eu sou japonês, meus pais são japoneses, meus avós são japoneses, e ele tinha na etnia dele o europeu e o africano, e o africano tinha o europeu e um pouco de traço asiático, então assim, todas as etnias traziam dentro do teste de genealogia todas as etnias, então não existe o que eles chamam, abre aspas, raça pura, fecha aspas, não existe, de fato, é uma questão de desenvolvimento de racismo para justificar atrocidades, né, como, enfim, genocídio, extermínio, no fundo é só isso, mas realmente esse vídeo é super interessante, eu vou acrescentar aqui para enviar para vocês, para quem não teve contato, é bem interessante mesmo, vou mandar também o documentário da BBC, é muito bacana, ele explica toda essa abordagem histórica, bom, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, sim, vou disponibilizar no Drive, Anelisa, vou disponibilizar sim, imagina, a acrescentar positiva, a acrescentar positiva, bom, sim, com certeza, a leitura dessas obras históricas, elas ajudam a entender a origem, mas a gente precisa também fazer a leitura contemporânea, ler por exemplo os livros do Silvio Almeida, do Adilson e do Muniz Sodré, explicam a questão estrutural que vem dessa prática colonial e todas as ramificações até hoje. Bom, gente, vou encerrar, obrigada, vejo vocês amanhã, bom dia. Tchau.